Música Tá voltando pessoas corajosas pra pegar a verdade Tá voltando verdadeiros Isaías, entendeu? Tá voltando verdadeiros Pedro Tá voltando verdadeiros João Batista Olá galera, já chegamos em Goiânia Hoje tem Rolifeste Fabiano Castro tá com a gente, Davição também veio Mastolau Mastolau Nós te agradecemos mais uma vez Senhor Nesta noite Pai, em nome de Jesus Amém Música Mas por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filho de papai Música Posso dizer que eu tô apaixonado, eu tô abrindo o coração E dar a minha atenção pra depois subir E dar a minha atenção pra depois subir Rolifeste Chegando que eu sou filho de papai Minha turna de papai Música Chacoalha, 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 chacoalha Eu vou adorar Jesus Vem também, vem também incendiar Incendia a glória da Jesus Eu vou adorar e quero ouvir o som do céu Eu vou adorar e quero ouvir o som do céu